Diverso material de compensação, com destaque para bengalas brancas e cadeiras de rodas, foi oferecido a pessoas com deficiência na cidade de Maputo. Além de material de compensação, também foram oferecidos produtos alimentares. Para mim é uma honra, porque eu não esperava dessa situação. Como já faz muito tempo que precisava do apoio, e nesse momento há seis anos que tanto gritava, chorava, a querer esse apoio de bengala. Três anos e a minha senhora é asmática e não aguenta amamentar as três crianças. Mas as crianças mamam, só que ele não aguenta. E a Inês me ajuda sempre em leite. Em 15 dias vou levar uma embalagem de leite, que são seis latas. Na ocasião, os participantes apelaram ao governo para garantir a implementação das políticas de proteção desta camada social. Tudo que já está sendo falado para pessoas com deficiência, sempre já existe nos artigos, decretos já existem. Mas o cumprimento é esse que ainda carece de algumas dificuldades. As dificuldades são várias. São várias que partem primeiro da própria educação, depois do trabalho e na própria sociedade em geral. Porque as pessoas ainda não estão consencializadas com a causa de deficiência. Porque nós vamos notando que na educação, ainda que nós possamos ir à escola, mas somos mais um aluno dentro daquela sala. Nós não sentimos uma inclusão participativa. Apenas sentimos só a inclusão. Piedade Macamo, representante da governadora da cidade de Maputo, assegura estar acautelada à inclusão da pessoa com deficiência em Moçambique. Quando nós falamos de proteção social, não há exclusão. Portanto, falamos de pessoas com deficiência e outros conceitos que queramos incluir. E também falamos de pessoas vulneráveis. Estamos a falar de pessoas com alguma idade, estamos a falar de crianças, estamos a falar de pessoas também vítimas de violência, seja doméstica ou em outro lugar. Portanto, quando falamos de proteção social, é uma questão inclusiva. sem excluir alguma camada.